Hoje é sábado, eu não vou nem ver o nome desse cabocolinho aqui, todo mundo já conhece. Meu nome, essa cantoria é única. É agora, oito e dez da manhã. Dá um monte de sal no bichinho aqui. Eu já nem sei o nome desse cabocolinho não, que caboclo que é esse não. Não adianta não, porque o caboclo já conhece. Ser mais conhecido, meu amigo, de que tudo. Doido pra ir pro mato. Pra que é campeão desse cabocolinho aqui, pra que dá alguma coisa nada. Meu caboclo de guerra, dois, três meses de casa, mas quando dá banho de sol é desse estilo aí, ó. Valeu. Deixa o peito de bato, bato. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.